é isso mesmo segue direto que dobra pra cá mas não é pra cá não tem um aplicativo do mapa aqui o maps ele funciona sem internet eu parei para olhar né que bem ali tem uma entrada para lá mas é pra cá transamazônica continua pra cá e vamos seguir viagem se inscrevam deixa um likezão aí para ajudar o nosso canal aí pessoal compartilha o vídeo deixa um comentário aí e vamos seguir viagem comigo aqui na transamazônica a meta de hoje é chegar em realidade a a a a a a a a Vamos lá. 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 Atenção ponte. Uma ponte para a gente passar. Vamos lá. 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 Olha. Riozão ali. Esse é grande. grande aqui é bem uma balsa que tem que passar quer ver uma Barça pegar uma Barça aqui não tem ponte não queres ver eita aí é outro rio eu cheguei aqui mais um mais um rio eu não sei o nome desse rio e ele tá cheio e a balsa tá vindo ali aqui tem nada para chegar aqui ó vocês aqui é isso aqui ó lá a balsa lá o rio é forte menina ó ó tá penando a nossa o rapaz ela tá vindo praticamente ela tá atravessando de lado porque lá no meia a correnteza é forte tá vindo tá atravessando de lado tá atravessando agora que ela vai conseguir subir que ela sai da correnteza ela chega aqui nós vamos embarcar pegar atravessando aí chegando mais veículos para atravessar aí a bichona aí chegou só aquele e-mail aqui e a correnteza forte e só atracar aí descer e nós só para atravessar para o outro lado também e é isso aí se inscreva no canal e vamos atravessar o rio se inscreva deixa um likezão aí para e se rio é grande ó e isso aqui é imenso e já pensar o descer aí e depois nós passa para o outro lado e aí viação apuí e saio rapidamente e aí 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 Bora embarcar pessoal, atravessar o rio. Atravessamos aqui o rio Aripuanã. Hotel, lanchonete e restaurante. Deixa eu ver o que tem para comer aqui. Vou caçar o que comer agora. Vai dar 11 horas. Aqui são os viajantes que já passaram por aqui. Isso aqui é viajante que já passou por aqui. Cheguei aqui na vila de Matamata. Vim nesse restaurante aqui. Restaurante Hotel Sampaio. Agora bora viajar. Aproveitar que o sol está aparecendo. Então vai secar. É isso aí. Não consegui viagem.